Música Opa, opa, segura, 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 segura Mais um pouquinho, opa, opa, curva, curva Mais um pouquinho de 3008 pra vocês Essa nave pregada no chão Anda muito 51.447 km A faixa da direita é livre, livre Eeeh Vamos lá Subidão, né? Tá chegando a quase 150 km por hora Parece que tá 80 2.700 giros Agora pra tirar esse barulho do vento da câmera é impossível Qual o consumo dele? 9.8 km por litro ainda Vejo muito Dolphini na estrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Centro e dentro ele tá 3.200 giros Isso aqui ele engole as curvas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Que delícia de carro, hein? É o que esse bicho vem que vem, ó. Vamos lá. Nossa, carro completamente estável, pregado no chão. Entregado. Uma curva. Deixa eu deixar ele lá. Pisou no freio, ele para. Acelerou, ele vai. Virou, ele vai também. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que o caminhão fez lá na frente, jogou em cima dos carros. Então, se você está a 100, 120 com ele, ele vai fazendo assim, 140, ele vai balançando. Aí você vai atingir 150, 160, 180, ele vai pregando no chão, assim. É muito incrível, sabe? Esse aqui, ó, o câmbio, eu acelerei um pouco, ó. Ele segura um pouquinho, depois ele solta. Bem interessante isso. Olha o bacana, olha o que deu certo. Primeira vez que eu vejo um sandeiro soltando fumaça azul. Engraçado, o farol do Nivus parece aqui da Pajero, né? Da Outlander. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Observe que ele não tem trancos no câmbio. Ele sempre espeta uma marcha boa, nunca exagera. É um carro que desenvolve velocidades elevadas com muito conforto. É um carro muito bonito, hein? Então, vamos lá. Mais um pouco do 3008 para nós Se inscreve, deixa o like, compartilha Até nossos próximos capítulos Fui